E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo da nossa série promodiana dos Scania aí, Scania irmãs, Scania preta do nosso amigo Diogo e a Scania branca aqui de quem vos fala, Abraão. Salve, salve, Diogo. Salve. Vamos embora, né? Série promodiana, vamos ver, né? Qual o nome da série, né? Ninguém cogitou aí nenhum nome, vamos fazer uma enquetezinha, né, Diogo? Bora, né? Descobri qual o nome. Bem quietinho. É isso aí, pessoal. Se vocês têm ideia de nome pra nossa série aí, pode deixar aí nos comentários e a gente vai estar anotando aí, dependendo de fazer uma votação entre vocês aí pra ver. Como vocês sabem, essa série aqui a gente vai fazer 100% do mapa e rodando na íntegra. Estamos saindo de Jerusalém, 440 quilômetros, contamos com cada um de vocês e vamos embora, né? Vamos rodar um pouquinho aí, vamos fazer KM, Fih, acelera, Fih, acelera. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Tchau, tchau. Tchau. Siga em frente. Vidi Ice Cube. Vidi a direita. Vidi Ice Cube. 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 Vidi Ice Cube.